O Tubarão tem um papel fundamental. Fundamental por quê? Porque é ele que leva de maneira positiva e que mostra as belezas que a cidade tem para todo o Brasil. Então, o que estiver ao nosso alcance, ao alcance da nossa equipe, eu quero que vocês tenham a convicção que nós vamos estar trabalhando junto com a Londrina com o objetivo esse ano, Sérgio, Canuto, toda a diretoria, os jogadores do Londrina aqui presentes, que o Tubarão, esse ano, vá efetivamente para a Série A do Brasileiro, porque isso vai ser uma coisa fantástica para a cidade do Londrina. Quanto ao Brasileiro, o nosso maior objetivo no ano é subir para a Série A. E o primeiro passo foi dar o homem, a abertura do VGD para o treino, para a torcida, e tentar aproximar esse ano o torcedor do Londrina para que juntos a gente possa conseguir o nosso objetivo. Eu acredito que esse é o nosso ano, eu quero chamar toda a torcida, todo o empresariado de Londrina para estarmos juntos para que no final do ano nós possamos estar comemorando a nossa subida da Série A. Tenho a alegria de passar nas suas mãos esta premiação, justa premiação, já que os jurados, são jurados críticos, analíticos, especialistas, e você foi sagrado por eles o que mais concluou. Parabéns, felicidades, que sua carreira seja longa e próspera e que Deus te abençoe ricamente. Quando você menos espera, as coisas começam a acontecer com você, então é continuar trabalhando que a sua hora vai chegar. Fiquei desanimado, fiquei trabalhando, tive a oportunidade de vir para cá e fui feliz de começar o ano bem e espero manter o meu bom futebol. Nós vamos lutar muito para subir. Esse é um sonho, inclusive até a permanência desse trabalho, acreditando no projeto do presidente Sérgio Manoceano, foi em virtude disso, de que nós podemos subir e nós vamos lutar para subir. E como fez o A. O primeiro é se manter na primeira na segunda divisão e aí buscar o acesso que eu vou sonhá. Eu acho que no ano passado faltou muito pouco e para a gente voltar a esse pouco, esse ano precisamos trabalhar um pouco mais. Então é em cima do trabalho que a gente vai se esforçar para que a gente alcance e tenha as metas atingidas nesse ano. Eu quero dizer que é uma alegria participar desse certame e reassumirmos aqui em JB o prêmio para 2017-2018. E nós vamos então oferecer 20 mil e 25 mil se subir para a primeira divisão. Hoje as grandes empresas trabalham isso com seus funcionários internamente, como nós. Nós temos o nosso prêmio interno, que é o chamado Bicho, mas ao mesmo tempo acho que algo a mais agrega muito. E esses incentivos acabam até criando um vínculo do próprio atleta com relação às entidades, às empresas, como a Unifil, fez esse incentivo junto a Pai Querer. Então eu acho que acaba criando um vínculo, acaba criando uma coisa bacana dentro da cidade, da sociedade, o que gera isso. Então eu acho que o incentivo é válido e é importante. A Fundação de Esportes, eles estão se empenhando ao máximo, são duas frentes de trabalho. Uma, o esporte de alto rendimento. E aí a gente pode incluir o time do Londrina. Nós estamos tentando dar todas as condições para que o Londrina possa, de maneira tranquila, participar dos jogos. A torcida tem a segurança no estádio. E dando as condições para que o Londrina possa subir para a Série A. E aí E aí